O presidente da Agência Goiana de Transporte e Obras, Agetop, Jaime Rincon, esteve em Jatai na última terça-feira. Entre os compromissos, houve a assinatura de transferência da área onde funcionava o CRIZA, que fica localizado na Vila Palmeiras, para o município. O governador Marconi Perilli tem um carinho muito grande para o Jatai, e sempre determinou aos seus auxiliares que dessem atenção muito grande ao município, em função do que o Jatai representa hoje na economia estadual. O Jatai hoje é o maior produtor de grãos do Estado e contribui de forma muito forte para o sucesso do superávit da balança comercial do Estado. Com isso, o Estado tem a obrigação de dar a Jatai as condições para que os produtores tenham condições de escoar essa safra. E é exatamente disso que nós tratamos. Agora, nesse momento, estamos aqui transferindo à Prefeitura, atendendo mais uma demanda, mais uma solicitação do prefeito Vinícius, com o respaldo da Câmara de Vereadores, que está aqui presente, prestigiando esse evento, transferindo essa área, que é de propriedade do antigo Crisa e hoje está sob gestão da Jatop, ao município de Jatai, para que o prefeito possa, juntamente com a comunidade, definir o que é melhor para ser instalado aqui. Com isso, eu estou saindo de Jatai feliz, porque realmente foi um dia de muita ação, de muita coisa boa, de muita concretização de anseios que já vinham ao longo de algum tempo. Eu assumi, inclusive, o compromisso com o prefeito e com os produtores rurais, que estarei voltando aqui no final do ano para a gente fazermos um balanço de todas as ações que serão executadas pela Jatop aqui em Jatai. E quando a gente chega aqui e vê em loco a situação desses 11 mil metros aqui, que são propriedade do Estado, realmente é um absurdo que isso estivesse ainda nessa situação até hoje. Isso é uma vitória do prefeito, que foi, que correu atrás, que brigou, e hoje nós estamos concretizando, quer dizer, nós não estamos prometendo mais absolutamente nada. Nós estamos aqui fazendo oficialmente a transferência dessa área para o município. O prefeito Vinícius Luz ressalta como sendo de extrema importância essa visita. De acordo com ele, as demandas foram atendidas. Na área do CRIZA, após a transferência, a população poderá opinar como o espaço será utilizado. De fundamental importância, porque o Jaime vem num momento em que traz coisas concretas para Jatai. Desde o início do mandato, tem sido um dos auxiliares do governador que mais tem nos atendido, que tem recebido as nossas demandas, e que tem não só recebido, mas tem acolhido essas demandas também. Veja que levei a ele o pleito da transferência dessa área, e hoje nós estamos aqui concretizando. Levamos os pleitos dos produtores rurais, e hoje ele já veio, inclusive, com respostas concretas também para passar aos produtores rurais. De última hora, me foi solicitado, e através dos vereadores também, uma reunião com ciclistas, e a gente conseguiu incluir na agenda do Jaime para que nós pudéssemos estar discutindo algumas possibilidades para atender alguns anseios importantes desse grupo de pessoas que utilizam principalmente as margens da G184 e 050 para poder fazer a prática do seu esporte. E sem falar de uma das primeiras demandas que eu levei a ele também, com relação à questão da possibilidade da GATOP nos auxiliar no recapiamento da pista do atual aeroporto municipal, que é uma demanda antiga da comunidade que utiliza daquele espaço, e que realmente a prefeitura sozinha não teria condições de fazer. Então o Jaime vem no momento, não só para criar as expectativas, mas vem para suprir essas expectativas, nos atendendo com praticamente todos os pleitos que nós fizemos a ele lá, não só das demandas da GATOP, mas tem sido realmente um companheiro que tem nos ajudado com outras demandas em outras áreas do Estado também. Isso para nós é fundamental. Inicialmente nós tínhamos imaginado transferir para cá a oficina da prefeitura, mas da época que eu conversei com o Jaime até agora, nós fomos ouvindo mais a população e nós tomamos uma decisão. Em concretizada a transferência, e neste momento está concretizada, nós vamos ouvir a Câmara de Vereadores, que são os verdadeiros representantes da nossa comunidade, e vamos ouvir a comunidade local também. Nós queremos tratar disso de forma muito democrática e fazer com que a população realmente escolha o que deve ser implantado aqui. É lógico que qualquer que seja a escolha vai demandar ainda o tempo para a elaboração de projetos, a viabilização de recursos, mas o fato é que agora de posse da área nós temos condições de cuidar melhor, evitar que os marginais, os vândalos continuem se utilizando dessa área, aterrorizando a comunidade local. Então, acho que isso é de fundamental importância. E assim que definidas as obras que poderão ser colocadas aqui, nós estaremos partindo para a viabilização deste anseio que é muito antigo da população dessa região aqui, principalmente da Vila Palmeiras. De acordo com o vereador Gil Denício Santos, dois requerimentos de sua autoria solicitavam que essa área fosse transferida para o município. Exatamente quando nós visitamos moradores aqui do setor Palmeiras, da Vila Palmeiras, e percebemos as consequências ruins dessa área aqui do Estado, abandonada há muito tempo, propiciando aí para ser usado por pessoas mal intencionadas, criminosos, uso de traficantes, de forma que a população aqui desse setor e setores adjacentes tem sofrido muito com esse abandono dessa área aqui pelo Estado. E nós já há muito tempo estamos cobrando aí do Estado de Goiás, cobrando do município, uma parceria com o Estado, para que possa construir um órgão de interesse da população jataiense aqui dessa região. E hoje aqui com a vinda do presidente da AGETOP, o senhor Jaime Ricom, nós ficamos felizes, agradecidos, e agora esperamos que o senhor prefeito municipal, o prefeito Vinícius Luz, possa, de forma, o quanto antes, né, construir aqui um órgão, né, construir aqui um projeto importante para a cidade de Jataí, para o bairro Palmeiras, entendendo que vai valorizar aqui essa região, vai tirar aqui esse local de risco, e quem vai ganhar com isso é a cidade de Jataí. O presidente da Câmara dos Vereadores, Adilson Carvalho, acompanhou a visita do presidente Jaime Ricom. Por uma feliz sorte nossa, aí, dos vereadores, que é uma demanda muito antiga, aí, dos moradores, principalmente aqui da Vila Palmeiras, essa área aqui do Crisa, que só servia para proliferação de drogas e prostituição, esconderijo de objetos alheios, né, e outras coisas piores, aí, que vem afetando muito, aí, esta região aqui da Vila Palmeiras. Então, nós acabamos, aí, de assinar, aí, uma concessão, aí, de comandar do Estado, passando para o município, e o município vai ouvir, também, a sociedade, a população, para ver o que de melhor possa ser construído, aqui, numa área de 11 mil metros quadrados, né, já foram surgindo várias ideias, aqui, eu tenho certeza que, no final da história, aí, vai, é, conseguir fazer um grande benefício, uma grande obra, aqui, que vai ao anseio da população de Jataí, e, também, da região, aqui, da Vila Palmeiras. Na manhã de hoje, nós estivemos reunidos, juntamente com o prefeito Vinícius, na prefeitura de Jataí, onde foram tratados diversos assuntos de interesse da sociedade, para mim, foi motivo de muita alegria e satisfação, a gente ver um representante do Estado, aqui, trazendo obras para o município. Posteriormente, nós estivemos, lá, no Sindicato Rural, reunido com vários produtores rurais da região, e a demanda foi a recuperação da G1, 7, 8, a 180, 4, 6, 7, e outras rodovias estaduais, que estão em péssimas condições, posteriormente, ao período chuvoso que se passou, né, então, foi muito bem a reunião lá, foi muito produtiva lá, os produtores rurais saíram bastante satisfeitos, né, com o anúncio, aí, do presidente da Getop, Jaime Rincón, né, com as recuperações dessas rodovias, né, estaduais, então, nada mais justo, aí, do que a Getop, aí, poder recuperar a GOs do município de Jataí, em parceria com a prefeitura, né, então, é muito importante, foi dado muitas ideias lá hoje, né, a gente percebe, aí, que, eu, no meu ponto de vista, seria, às vezes, até mais dispendioso, um pouco, mas que as GOs fossem recuperadas de uma vez só, né, levantadas as estradas, né, levantando as estradas, passa, aí, 10 anos sem poder fazer, isso que eles vão fazer agora, eu acho que eu vi, pelo que eu vi, as explicações dele, é um trabalho paliativo, mas que vai ao encontro dos agricultores, eu vejo que é melhor do que ficar sem, né, então, vamos, aí, esperar, aí, que o presidente Jaime Rincón, da Getop, eu faço um bom trabalho, aí, principalmente, para os produtores rurais, e outros benefícios, igual esse aqui, da área do Cris, aí, que vai ser, agora, beneficiado com qualquer um meio, aí, que vai favorecer a sociedade jataiense. O presidente visitou, também, as obras da GO 184, conhecida como Estrada Velha de Caiapônia. Bom, nós estamos concluindo a pavimentação dessa rodovia, as máquinas já estão trabalhando, em pleno vapor, e hoje nós recebemos, lá na prefeitura, ciclistas que usam o acostamento dessa rodovia para a prática do esporte. Assumir, junto aos ciclistas, o compromisso de fazer o estudo para a implantação de uma ciclovia nesse perímetro, se isso não for possível, na pior das hipóteses, nós temos o plano B, que seria a sinalização para que os ciclistas que trafegam por ali façam, pratiquem o seu esporte com segurança. Mas vamos trabalhar para a construção da ciclovia. É uma obra relativamente cara, mas nós entendemos a demanda, a necessidade, até pela carência que Jatai tem de algum lugar específico para que os ciclistas possam praticar o esporte. Essa demanda da pavimentação da Estrada Velha de Caiapônia, já uma demanda antiga, que o governador Marconi e o vice-governador José Elton fizeram questão de cumprir com o Jatai, inclusive naquela ocasião em que se definiu o traçado, foi ouvindo a demanda da população, que havia um traçado pré-estabelecido. E o governador veio, ouviu a demanda da comunidade jataiense e determinou que fosse alterada e hoje essa obra está concretizada. Nós já temos cerca de 26 quilômetros prontos e, como o presidente da Jatop disse, a empresa que está cuidando dessa obra, que está executando dessa obra, já retomou os trabalhos e o tempo ajudando com certeza. Eu acredito que no final do ano nós vamos estar aqui de volta, o Jaime vai estar junto com o governador, para que nós possamos estar inaugurando a pavimentação daquela rodovia, que é um anseio muito antigo dos jataienses.